Música Câmeras ligadas? Sentiu, primitiva. Essa aqui também tá ligada? Maravilhosa, primitiva é o meu, amor. Liberadas? Eu tô louca naquela cabine, eu fico imaginando espaçonagem. Vamos lá, vamos lá. Podemos começar, equipe? Podemos. Eee, sejam bem-vindos aqui. Sejam bem-vindos. Aqui não, lá no PODE. E hoje, mais uma vez, a gente fala com uma mulher que é tudo. Mas não vou contar não, espera aí um segundo. Bora? Bora. Espera aí. Ela tem nome de santa, mas é uma danadinha. Talentosa em tudo o que faz. Porque faz com amor. Aliás, dizem que história de amor dura 90 minutos. Ah, no nosso caso, nós nos conhecemos na história de amor. E virou uma novela pra gente conseguir se reencontrar. Mas ela chegou para ampliarmos esse amor. É, estamos aqui com uma escorpiana. Que rouba as minhas palavras e escreve os livros mais lindos do mundo. Que dou de presente pras minhas amigas que amo. E elas ainda me agradecem. Ela nem imagina como é que já me salvou com suas palavras e seus pensamentos. E suas crônicas. É tudo o que eu sempre quis. Crônicas pra ler. Com seus provérbios e adazos populares. Parece aquele livrinho de um minuto de sabedoria, sabe? Não perco uma. Nossa convidada de hoje é tudo o que uma mulher gostaria de ser. Ela é linda, é gata, gostosa, inteligente. Excelente atriz, excelente escritor, excelente diretor, excelente comunicadora. Excelente podcaster. Filha do Leonidio e da Marina. Filha caçula. Mãe do João, mãe do Bento. E assim, como nossos pais, ela merece o império. Ela é histeria, ela é do badejo. Ela é F de foda. E não satisfeita, inventou o pós-F. Eu entendo, ela se reinventa pra não pirar. Eu não sou Isabel, eu não sou Rodrigo Maranhão. Isso aqui não é Maronha. Mas ela tá aqui porque gosta de gente maluca. Porque sabe que aqui, a liberdade de ser quem a gente é, é a coisa mais poderosa que existe. Não, 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 a gente não veio trocar roupa. Eu nem tenho roupa pra isso. Ela é multi-amiga. Multi-generosa. Multi-comunicadora. Multi-mãe. Ela é multi-tudo. Com vocês, Maria Ribeiro. Uhul! E ficar muda, enquanto vocês ficam falando essas barbaridades, entendeu? E a pessoa fica aqui ou chora, ou pega e fala assim, não, vocês não sabem os defeitos. Gente, que a Bela vai contar. Vamos fazer a pergunta? Quem você pensa que é? Gente, eu não sou ninguém, pelo amor de Deus. Eu sou esse caos aí que vai seguindo, lavando o cabelo de vez em quando, escrevendo as coisinhas, fazendo as poses. Ao mesmo tempo, às vezes, meio tosca em casa, às vezes, meio alegre, meio feliz, meio boba, meio grave. Uma coisa assim, sei lá, não sei muito bem. Uma coisa humana, né? Como é que é ter tantas profissões e ser boa em tudo? Você é boa em tudo. Cara, não sou. Eu tô numa área muito... A gente tá falando de coisas meio parecidas, né? Não é que tipo, eu escrevo e sou engenheira, não sei o que. É tudo meio humanas. Tudo ali no departamento do exibicionismo. Você é atriz, é jornalista e conta um pouco, assim, de tudo o que você faz. É, então, eu... Brincadeira. Gente, eu sempre... Olha só, a gente sabe o que essa Mulher Incrível faz. Por isso que a gente a convidou, senão ela não estaria aqui. Não, gente. Mas a gente quer que vocês ouçam um pouco de tanta coisa que ela faz. É que, primeiro, eu quero dizer que eu tô absorvendo isso aqui, esse acontecimento, que são vocês duas, com essas roupas brilhosas, com essas maquiagens brilhosas. Pessoas que eu não vejo há trocentos anos. Tá um pouco emocionante isso aqui. Tá um pouco emocionante. Eu, se eu soubesse, eu tinha vindo um pouquinho mais... Olha que eu já mandei um sitinho que é raro. Eu já devia estar prevendo. Já botou um azul que por acaso tá todo mundo de água. Já botei um azul. A gente não combinou. Como diz o Jean Paul Sartre, e você acha que isso é o acaso? Pois é, não, gente. Roberto Carlos está entre nós. Estamos aqui. Mas eu sempre quis escrever, na verdade, muito antes de ser atriz. Quando eu era pequena, eu queria ser escritora. E aí eu fui... Só que eu não me adequava muito às turmas. Não era uma pessoa assim muito... Tinha amigas e tal, mas eu sempre fui muito angustiada. Sempre achava, meu Deus, por que existe tudo e não nada? Eu achava estranhíssimo a condição existencial. E aí, quando eu fui fazer teatro, eu encontrei uma galera que eu acho que tinha mais a ver comigo. Que era uma gente mais maluca. Que é realmente o meu tipo de gente. E aí acabei ficando no teatro. E aí acabei... E aí uma hora eu falei, ah, mas quero fazer um documentário. Porque queria falar sobre Domingos Oliveira. E aí o Domingos estava ali. Eu falei, ah, vou fazer um documentário sobre Domingos. Aí depois falei, ah, vou fazer um documentário sobre Loseima. Nunca foi uma coisa assim que eu fui pensando na carreira, assim, pensando estrategicamente. Você falando isso, eu me lembrei que eu fiz um filme na Paraíba com o Silvio Toledo. E o pessoal lá, todo mundo muito talentoso. Todo mundo fazia figurino, todo mundo desenhava. Precisava de alguma coisa assim, um quadro. Não, eu faço agora e fazia um quadro. Eu falei, gente, vocês estão muito talentosos. Como assim? Aí a menina que fazia claquete já estava fazendo maquiagem e estava arrebentando, enfim. E aí eu ouvi uma coisa que ficou para sempre na minha cabeça. Eu falei assim, como é que faz para ter tanto talento? Eles falaram assim, aqui não tem nada, não chega a nada. A gente não tem condições de ter oportunidades como vocês, né? Enfim, lá do Sul, né? Porque é isso, né? O pessoal do Sul, do Sodeste. Sim. E a gente faz isso por necessidade, Claudinha. Necessidade porque a gente também tem que fazer. Então é a necessidade. Eu falei, gente, a necessidade é que faz a diferença, né? Total, total. A vontade, né? Sim, sim. E aí eu acho que é isso, a necessidade de conseguir viver nessa vida outra. É, para dar sentido, né? Porque quando você não consegue, assim, você não tem uma religião ou uma coisa assim muito que te dá uma... Se você tem uma angústia, você precisa dar sentido para a vida, assim. Qual o sentido disso aqui? Então você vai... Eu vou inventando coisas assim para não pirar, realmente. Você é uma mulher de fé? Eu não, zero, o contrário. Eu sou super cética. Eu sei, mas eu perguntei para todo mundo. Eu li que você se considera ateia, né? Sim. Mas que você fez agora uma minissérie? É, o Desalma. O Desalma. E aí te mudou alguma coisa? Na verdade, assim, o que eu entendi era que eu precisava, para chegar perto da personagem, né? O Paulo Betts, que fala que a gente, ator, pega até em fio desencapado para chegar no personagem, né? É, então a minha personagem na primeira temporada é muito, assim, não acredito em nada e está numa cidade que começa a sofrer com questões sobrenaturais, de pessoas com transmigração de alma, um negócio bem louco. E na segunda ela começa a acreditar. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E aí comecei a perceber que, na verdade, eu tenho muito interesse pela cultura das religiões. Muito interesse. Então, qualquer tipo de fé, na verdade, eu acreditar em tudo e não acreditar em nada é mais ou menos a mesma coisa. Porque, hoje em dia, eu acho que antigamente eu era muito assim, não, não consigo, não consigo. Eu fui criada na religião católica, fui batizada para a primeira comunhão. Eu casei na igreja, eu fiz tudo. Eu rezo. Na dúvida. É, não, acho que muito na coisa dos filhos, assim, porque eu acho que é importante. Você reza para alguém específico ou você reza para o universo? Não, eu rezo o Pai Nosso e a Ave Maria, mas eu acho que... Protege. Eu acho que é uma coisa meio de ritual, eu acho que é importante até uma determinada idade você acreditar que existe alguma coisa. mas acho que essa, acho que você não acreditar não é uma coisa fácil, acho que então as crianças devem ser protegidas disso. Mas então foi isso. Aí para a série eu comecei a ter mais simpatia por todo tipo de fé e morro de inveja, né? No fundo, morro de inveja. Tudo que eu quero é uma religião que me pegue. Para eu achar que... Porque é muito bom, ter fé é muito bom, né? Eu imagino, deve ser incrível. Eu não encontrei ainda a religião, mas a fé eu tenho. É? Mas a religião pode ser uma mistura de tudo, né? Eu sou católica, mas misturo, acredito em várias outras coisas. Então você junta tudo, mas ter fé é muito bom, te dá uma certeza que existe um porquê das coisas e que algo vem melhor depois. A fé me diz isso, né? Sim. Eu tenho fé demais. Você tem? Muita. Muita. Você também? Eu sou movida a fé. É muita. Se não fosse a fé... Acredito piamente em Deus, em Nossa Senhora, em tudo. Eu tenho muita fé. Converso, bato, papo com Nossa Senhora e eu e ela. Já tive muitos milagres. Jura? Você já teve? É? Conta um. Aquela que me roubou. Vou contar um. Conta. Eu estava parada de trabalhar há cinco anos e queria muito fazer Laços de Família, em 2000. E eu já não estava fazendo mais novela, Manéco não tinha me chamado para as últimas, eu sempre fiz muita novela do Manéco. O Manéco não tinha me chamado, eu estava chateada e queria voltar. Aí um amigo meu falou assim, vamos na igreja de Fátima, ali no bairro de Fátima, rezar. Aí eu fui lá e fiz uma promessa na igreja de Fátima. Eu sempre gostei de Nossa Senhora, mas só Nossa Senhora. Gente, rezei, fiz uma promessa ali na frente, passou. Três meses depois, toca o telefone, Monique, o Manéco pediu para te chamar para fazer a novela de família. É, uhul, uhul, ok, beleza, maravilhoso. Liguei para o meu amigo. Carlos, nunca vou esquecer, você não vai acreditar, me chamaram para fazer Laços de Família. Eu vou assinar contrato sexta-feira que vem. Parabéns, Monique, vamos voltar domingo na igreja para agradecer. Deixa eu ligo o telefone, ele liga de novo. Você vai assinar contrato que dia? Eu falei, sexta-feira que vem, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Pelo amor de Deus, gente, coincidência não existe para mim. Para mim eu soube de deusdência, porque foi um sinal que ela me deu. Eu fiz promessa para ela e assinei contato no dia dela, 13 de maio. Gente, tem 365 dias no ano. Não, sensacional. E outras também, muito legal. Enfim, mas aí na desalma, na série, você começou a enxergar as outras religiões. Eu comecei a ter mais interesse, assim, a querer chegar mais perto, eu acho. Pesquisando, né? Pesquisando, pesquisando, pesquisando. Você é uma pessoa que se culpa, você guarda mágoa, você culpa, você tem culpa? Eu acho que sim, acho que sim. Mas que tipo de culpa? Eu ia perguntar para ela se ela tem culpa com os filhos, porque assim, eu sempre tive culpa, eu sou uma mulher culpada, não saco isso, mas eu sou, gente. Eu sou também, eu sou também. Eu sou muito culpada, já fui mais de não agradar, eu quero sempre agradar e aí não consigo, eu fico culpada, eu me sinto mal, eu não sei. Hoje em dia já parei, já parei mais com isso. Eu sou ruim de não, assim, eu sou ruim de dizer não, eu sou, às vezes eu, né, aniversário de alguém, eu estou morrendo de preguiça, eu estou virando uma pessoa cada vez mais caseira, aí eu falo, não, mas é aniversário, aniversário é importante, é engraçado, porque quando você vai educar teus filhos, né, você fica muito assim, olha, é muito importante você se respeitar, muito importante você se respeitar, aí às vezes você fala assim, não, mãe, eu não estou com vontade de ir, você falou que era muito importante a gente se respeitar, eu falei, é, mas é importante se respeitar, mas também é importante ser gentil com os outros, então é aniversário, você vai querer que eu vou no seu aniversário, então você tem que ir no aniversário, então assim, na verdade você também fica imputindo culpa nos teus filhos, porque a gente tem obrigações sociais, assim, é, mas eu acho que eu estou ficando cada vez mais leve, né, eu sou, eu sou muito, eu acredito em Freud, profundamente, eu faço muita psicanálise, e, então, eu sou boa de culpa, mas estou cada vez mais tentando deixar minha mochila mais leve, assim, né, porque... Eu acho assim, sem querer chamar a gente velha, porque a gente está jovem pra caramba, a idade também, a maturidade ajuda a gente também a desencanar um pouco, né, essas culpas que a gente vai acumulando, alguma coisa, a gente vai... Você sei a idade, eu acho o tempo. Eu acho a maturidade, eu acho que hoje, sabe aquela coisa de querer agradar todo mundo que eu sempre tive? Hoje eu sei dizer não, gente, isso pra mim é a melhor coisa do planeta, você me ligar, Monique, faz favor pra mim, não, não posso. Sim. Eu não sabia dizer não, e aí, eu me desrespeitava, o que você falou pros seus filhos, tem que respeitar o teu espaço, porque senão você pensa em todo mundo e esquece de você mesmo. Sim, total, total, total. É, dizem que quando você, outro dia eu li sobre isso, é, quando você foi muito rejeitada na infância pelos pais, você não consegue muito se dar as coisas. Se dar? É, se dar, é sempre pro outro, você se satisfaz mais com o outro, toma, não, toma pra você, entendeu? Sim. Você não está acostumado, então é mais gostoso isso. Você tem culpa de alguma coisa hoje? Hoje? É, chegou a, chegou a, chegou a, chegou a, chegou a, queria ter feito diferente. Não, hoje não, não, hoje não. Hoje estou, 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 estou suave, estou suave aqui. E decepção? Decepção? Ah, eu acho que a gente... É, porque assim, traição é uma coisa, decepção eu acho que é bem pior, você não acha não? Qual que é pior? Eu acho que decepção é muito pior, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, eu hoje em dia, eu acho que as pessoas fazem o que elas podem, então eu era muito mais, a minha régua era mais dura, assim, eu era mais dura com as pessoas. E se eu fazia alguma coisa pra alguém, eu queria que me fizessem de volta. Hoje em dia, eu acho que eu estou velha, gente. E eu acho que estar velha, assim, tem uma parte ótima de estar velha, que é você, eu tenho 46 anos. Então, eu não fico mais esperando que as pessoas ajam exatamente como eu acharia. Porque isso é muito ergotrip também, né? Você tem que se colocar no lugar do outro, as pessoas fazem o que elas podem, fazem o que elas podem. Então, eu aprendi que tem pessoas que eu amo na minha vida e que eu sei que vão me decepcionar em alguma coisa. Então, eu já falo assim, cara, ok, entendeu? A pessoa está ali dando o que ela pode, fazendo o que ela conseguiu. Eu já tive algumas recepções, aí eu lembrei agora, uma vez ali, a Ege Monteiro, uma vez eu falando com ela, ela falou assim, Cláudia, você tem que entender que você não faria, mas o outro faz. E nunca tinha pensado nisso. É, totalmente. O óbvio, né? Você não faria, mas o outro faz. Eu falei, olha que loucura, gente. É óbvio, mas às vezes o óbvio não. A gente tende a ver a vida a partir do nosso ponto de vista. Mas é muito interessante quando você consegue desenvolver esse olhar que é assim, gente. Distanciamento. É, a pessoa teve outra educação, outros traumas, tem outras questões. Mas você não sabe o que aquilo significa para ela. Você não tem como, você se coloca no lugar do outro até um determinado momento, assim. Mas tem uma... Eu fico vendo o saldo. Se o saldo é positivo, eu estou dentro. Então já me desapontei muito na vida. Mas hoje em dia eu falo assim, cara, eles passarão, eu passarinho, sabe? É isso aí. A vida é diferente. E outra coisa, a vida não é justa. Eu falo isso muito para os meus filhos. A vida não é justa. Qual é a idade dos seus filhos? O João tem 19, e o Bento 12. Então... Eu falo muito isso para eles, assim. Não dá para a gente... E olha que a gente é super privilegiado, né? Então, mas às vezes... A vida é um filme, né? Você falou que o João está com 19. Com 19, a idade que eu tinha quando a gente se conheceu. Eu vi o graça do João, é muito louco. Ele é de 2003. Filme. João é de 2003. E a filha também. E você acha que isso é por um acaso? Ah, estou brincando. É 30 quineses, João. João é de março. 30 de março. Vi que é janeiro. Vi que é janeiro. É, a gente tem que preparar, infelizmente, eles, porque não é fácil. A gente quer dar tudo, a gente quer proteger, a gente quer fazer por eles que não fizeram por nós, né? Até porque hoje os tempos são outros. Mas a gente precisa preparar que não vai ser fácil. É fácil aqui. Mas não vai ser fácil. É difícil. E é outra educação também, né? Porque assim, eu fui criada com a minha mãe me dizendo, você pode tudo. O mundo é seu. Você pode tudo, tudo. Então, sempre acreditei que eu podia tudo. E não é. Eu ensino assim para minha filha. Eu falo, filha, o mundo é feito de escolhas. Minha mãe não me ensinou assim. Você vai perder aqui, vai ganhar ali. Tem que ver esse balanço aí, como é que fica esse equilíbrio. Sim, total. Porque assim, tudo não dá. É. Eu acho que seria diferente se eu tivesse, alguém tivesse dito para mim que tudo não dá. É, não. Eu também, gente, a pessoa bota aqui o negócio, mas deixa vibrando. Não, pode atender aqui. Não, quer atender. Pode, pode atender aí. A gente vai tomar uma vinha. Não, gente, não, não quero atender, não. Não, sem melhor problema. Não, não quero atender, não. Porque é difícil, né? Fala como é que é isso. Porque você, como uma mãe atual, você deve fazer tudo para os seus filhos. A gente baba mesmo. Mas a vida é difícil para caraca. E como é que você faz para... Cara, eu não sou nem um pouco hipócrita. Eu converso muito com eles. Eu falo tudo para eles. E como é que você fala de drogas? De drogas? Eu falo. Desde quantos anos? Porque eu comecei com a Valentina pequenininha. Assim, oito anos, eu já falava de tudo. Eu estou falando oito anos. É um pouco a medida que eles vão perguntando, assim. Você também não vai chegar para uma criança de cinco anos de idade. Eu respondo até o limite que ele perguntou. Exatamente. E da maneira como é conveniente para aquela idade, né? Assim, mas... Mas o caso da Valentina, só te descortando do que eu lembrei. É porque uma vez ela perguntou com oito anos e sei que morreu de que... Ah, já sei, de droga, né? Só podia ser. Aí eu falei, epa, já chegou aí no ouvido. É, e aí também é o seguinte, educar é muito oportunidade, né? Então, se você aparece uma oportunidade, você não pode fugir daquela oportunidade. Perfeito. Você não pode esperar aparecer o momento ideal. Chegou o tema, o tema está na mesa de jantar, vamos embora, entendeu? Perfeito. Então, assim... Mas você tem o de 19, que já é quase um homem, eu vejo pela minha filha, está na faculdade e tal, tal. E o de 12, que ainda é uma criança, né? É um pré-adolescente. Cara, não é mais uma criança 12. Não, pré-adolescente. É, é um pré-adolescente com sensação térmica de adolescente. Mas já, né? Já, total, total. E aí você, para o bate-papo, flui da mesma maneira para os dois? Sim, porque 12 anos já é muito grande, assim, né? Então, a gente conversa, eu falo sobre tudo, sobre álcool, sobre maconha, sobre cocaína. Vem cá, vou fazer os perguntas. O que que... Me fala aqui, você tem algum sonho? Não, primeiro, vamos falar primeiro dos seus livros. Você tem quatro livros. Sim. Dois você sozinha e dois com parceria. Sim. Qual que mais te emociona? Acho que o primeiro, o primeiro. Que é o? Chama 38 e meio. 38 e meio. É, porque... É lindo demais. Ah, porque é meu primeiro livro, né? Eu... Era um sonho que eu realmente queria muito. E o que que é o 38 e meio? Eu não li, agora já vou ler. 38 e meio são crônicas. São crônicas que eu escrevi durante... Coisas que você pensa, ela escreveu. Ah, eu quero. Entendeu? Você pensa, você fala, gente, eu sou igual. Só que ela escreveu e você lê. É que todo mundo é muito parecido, né? Claro. É crônicas do ser humano, da gente, é isso? São crônicas. Que eu escrevi na revista TPM, que era a trip para a mulher. E que uma hora eu já tinha uma quantidade X de textos e eu falei, ah, já posso publicar um livro. E aí é o que eu estou vivendo naquele período, assim. Então tem a maternidade, tem o casamento, tem a perda do meu pai. Crônicas. Eu sou apaixonada pelo Rubem Braga, né? Pelo Fernando Sabino, pelo Paulo Mendes Campos. Eu acho que a crônica brasileira é das crônicas mais bonitas do mundo, assim. E foi uma forma que eu... Eu fui apresentada, eu acho, a literatura através dos cronistas. Porque na... Quem te apresentou a literatura? Foi na escola. Tinha um livro chamado Para Gostar de Ler, que era um livro que justamente era uma junção de quatro cronistas e eram textos curtos. E ao mesmo tempo que me emocionavam muitíssimo. E tinha uma coisa entre o jornalismo e a ficção, porque é um jornalismo mais afetivo. É uma coisa... É um olhar para a realidade mais delicado. Então, aquilo foi um pouco educando o meu olhar. E aí, acho que hoje em dia depende muito da gente ver beleza nas coisas, né? Com certeza. Você conseguiu fazer com que teus filhos também tivessem gosto pela leitura? O meu filho mais velho tem muito gosto pela leitura. Mas novo, menos. Mas novo, menos. Eu acho que depende muito também da nossa... Eu acho que eu... Ao mesmo tempo que eu acho que eu fui muito melhor... Melhor mãe para o segundo, que eu já era mais velha. Então, eu já tinha mais paciência e tal. Eu acho que o primeiro eu quis muito fazer as coisas... Acertar. Agora eu tive a segunda chance, pô. Então, essa coisa da leitura, eu lia muito para o João. Isso eu me culpo, por exemplo. Eu li menos para o Bento do que eu li para o João. Às vezes, acho que ele lê menos porque eu... É porque, na verdade, quando a gente tem um só, a gente consegue se dedicar mais. Quando você tem duas, você tem que dividir seu tempo. Então, não se culpe. E isso eu vejo várias coisas que eu fiz mais pela leitura do que pelo Théo. Mas que quando o Théo nasceu, eu já tinha a Vicky. Então, assim, eu tinha que me dividir. Então, sabe? Até foto eu tenho mais da leitura do que do Théo. Sabe essas coisas assim? Porque é o mais velho, né? E aí dá essa... O primeiro eu fui em todas as reuniões de paz. O segundo, tadinho. Todas as festas da escola. Eu fico gerando traumas diferentes para os dois resolverem na psicanálise. Pelo menos tem isso. É animado. E o que que... Qual o sonho que você tem? Você tem algum sonho ainda profissional, por exemplo? Você é diretora, você é escritora, você é atriz e faz bem. Ótima atriz. Eu lembro quando a gente conheceu. A gente se conheceu, gente. Não sei se a gente falou. Nós fizemos história de amor juntas em 1995. Ela era... Eu tinha vinte e pouco. Você era adolescente. Eu tinha 19. Linda, linda. Você era meio patricinha, né? Eu era. Você tinha um jeito... Eu acho que ao longo da vida, você mudou um pouco. Aparentemente, não. Você tem a mesma cara. Não, eu tenho uma... Eu acho que eu tenho uma... Eu acho que assim. Ela era bem patricinha. Não, ela é patricinha. Mas ela sempre teve uma coisa meio louquinha por dentro, assim, sabe? Mexendo. Eu acho que eu venho de uma família muito burguesa. Então, eu era uma pessoa menos à vontade no mundo. Porque eu cresci com muitas formalidades. Minha educação foi uma educação muito formal. E eu fui fazendo escolhas, né? Assim, eu fui... Quando eu tinha 21, eu casei com o Paulo, entendeu? O Paulo era um ator muito mais velho que você. Ele era vinte... É. Vinte e três anos mais velho que eu. Você tinha 21, ele tinha... Tinha 21, ele tinha 44. Então, acho que ali também já... Eu já... Rompeu barreiras. Rompo bastante com... Teu pai era vivo? Meu pai era vivo. E como é que ele, sendo tão, assim, conservador, acho que acredito, uma família... Ele era muito maluco. Ele era de uma... Assim, a gente tinha... Pra minha mãe foi mais difícil do que pro meu pai. Meu pai... Falei, pai, tô namorando um cara mais velho. Aí... E eu sempre fui louca pelo meu pai. E ele falou assim... Fala, minha filha. E aí, quando eu falei que era... Falei, ah, é o Paulo Bete. Aí ele falou, nossa, eu tô muito aliviada. Eu tinha certeza que era o Domingos Oliveira. E o Domingos era 40 anos mais velho que você. O que é conhecer a filha, né? Ai, que bom. Porque, exatamente, o Paulo tinha 44, o Domingos tinha 64. Então, ele achou que tava no lucro. E a sua mãe, pra sua mãe, foi mais difícil? Pra minha mãe, foi mais difícil. A minha mãe, acho, ficou muito preocupada. Que o Paulo já tinha filhas da minha idade. E que, enfim... E que, à toa... Mas depois... Essas coisas todas que a gente sabe. Essas coisas todas. Mas depois, os dois se apaixonaram pelo Paulo. Enfim. Mas eu fui fazendo caminhos, assim, que foram me distanciando da forma com a qual eu fui criada. Assim, valores, principalmente. Eu virei uma pessoa muito de esquerda. E isso é um norte pra mim. Você perguntou de sonho. Por exemplo, esse ano eu só tenho um sonho, que é eleger o Lula. Eu sou do momento. Entendo muito. É a coisa, assim, que mais me interessa. Eu fico... Assim, eu não tenho mais nenhuma vontade de me relacionar com pessoas que não estejam pensando nisso, assim. Porque... É a mesma sintonia que você. É a mesma sintonia que eu. Antes fosse eu, né? Assim, a gente tá com o Brasil completamente destruído. Com 30 milhões de pessoas passando fome. Com a Amazônia. Com 5% da população desempregada. Exatamente, assim. É uma violência institucionalizada. Então, eu só penso nisso agora. 2022, claro, que a gente tem as nossas coisas. A gente quer coisas pra gente. Você falando isso profissionalmente, você tem algum sonho? Você falando isso, só porque a sensação que eu tenho é como se a gente estivesse tentando sair de um mar, morrendo afogado. Tentando fazer assim... Exatamente, exatamente. Não é? Exatamente. Mas e sonho profissional? Você tem alguma coisa assim? Poxa, você ainda não fez? Você fez tanta coisa, né? Ou não? Você tá feliz com as coisas que você tem feito? Não, eu tô sempre fazendo. Eu tô sempre pensando em outras coisas, assim. Mas eu acho que eu fiz muitas coisas das quais eu me orgulho, assim. Então, eu tinha muito uma fissura de ser reconhecida no meu trabalho, de escrever pra jornal. Você vai realizando e você vai tendo coisas novas. Mas hoje em dia, não é uma coisa assim que eu quero ir pra Hollywood. Você se organiza assim, tipo, daqui a um ano eu vou estar em tal, vou fazer isso, tal. Não, eu sou a pessoa mais desorganizada do mundo, Cláudia. Eu sou totalmente desorganizada. É uma tragédia, eu odeio ser assim, mas eu sou. Meu maior medo é perder a vontade. Exatamente, eu acho que a gente vai buscando brilho no olho, né? Porque quando você tem uma idade, você fala assim, putz, quero fazer uma novela, aquilo te dá um brilho no olho. Quero fazer uma peça, aquilo te dá um brilho no olho. Quero fazer um filme, quero... Quero escrever... E aí você vai ticando as coisas e você vai falando, bom, agora o que que eu... Qual é a outra... Qual é o outro tesão, né? Eu acho que, sobretudo, eu tenho um grande tesão de conviver com pessoas que eu admiro. Então, hoje em dia, eu me organizo muito profissionalmente assim, pra estar perto de pessoas que eu quero conviver. Tem alguém que você queira, que você gostaria de estar perto, que você ainda não tá? Tipo assim, cara, eu admiro pra calar, que eu queria poder trabalhar com essa pessoa. Ah, tem muitas pessoas, tem muitas pessoas. Alguém que vai te ver e vai falar assim, Maria, eu quero você agora! Ah, eu penso, por exemplo, a Drica morar, assim, pra falar de uma atriz, porque inclusive ela é minha vizinha, eu cruzei com ela, vindo pra cá. Aí eu vi ela na foto da próxima novela da Glória, ela tá na novela. É, é. A Drica é uma pessoa que eu tenho, assim, Kiki Dias, é um cara que eu adoraria fazer teatro com ele, tô lembrando, porque assim, né, os dois vêm da companhia dos atores. É, então, eu penso muito nisso. Toda aquela galera do Kiki, né? Ah, mas Mariana Lima, eles são... Ah, esse pessoal só tem gente maravilhosa, né? Fora da caixinha, Marcelo Olhento. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, se alguém tivesse duas opções, tá? Atuar ou escrever, exercer a sua função de jornalismo, por exemplo. Só tem uma opção, escolhe agora. Você consegue? Escrever. Escrever. Eu me divirto muito mais atuando. Sou muito mais feliz atuando. É bom deixar de ser a gente. Ah, nossa senhora. Dá um alívio. Ih, gente. Estava nela, né? Nossa, e você decora um texto que alguém escreveu, alguém alguma... Aí você recebe aquele negócio que diz toda a sua semana, olha a coisa maravilhosa. Quentinho, eu quentinho. Nossa, maravilhoso, você terceiriza a tua vida. Dá um descanso. Para mim é férias. Dá um descanso, exatamente. É uma delícia. Mas eu sinto que aonde eu organizo as minhas ideias e aonde eu... É onde eu acho que eu faço mais diferença, assim. Acho que eu escrevo coisas e aquilo ajuda outras pessoas mais do que atuando. Deixa eu falar um negocinho, para não perder, porque você falou de... Lógico. Que eu me lembrei de Nelson Rodrigues, que é dizer que brasileiro é pornográfico. Você é uma mulher sexualmente livre? Você acha que você pode se dizer assim, caramba, agora eu sou muito mais do que antigamente? Ou sou igual? Você se sente assim? Até pela educação que você teve, né? É, livre mesmo. Livre tipo assim... Não. Fantasias, o que for. Livre, livre, assim. Não, não sou livre. Por que a gente não é livre? Porque a gente é fruto do nosso tempo, da nossa educação. Porque a gente ainda é machista para caramba. Por causa do machismo sexual? Ah, sim, é claro. A gente é criada muito fecha-perna, entendeu? É... E se comporta como uma mocinha. Tem umas coisas que você... É óbvio que eu, cada vez mais, acredito estar evoluindo, né? Assim... Mas você tem uma formação... Básica que não sai, né? Que é uma segunda natureza, assim. Então, eu olho as pessoas, minhas amigas, com relacionamento aberto e com, né? Umas loucurinhas e eu falo, gente, que inveja. Eu ainda não me dou conta. E elas gostam de verdade, conseguem amar verdade. Mas claro. Mesmo assim... É lógico. Gente, mas é sempre muito desprendido. Fico imaginando eu com meu marido, que é o homem da minha vida e tudo, de repente ela sai do momento aberto. Eu não sou nada, isso aumenta. Nada. Sou numa boa. Mas imaginar que tá com outra... Aí já... O que você sente? Eu não posso... O que você sente? Ah, eu tenho medo de perder. Eu tenho medo que goste mais de lá. E aí... Claro, é. Não, pois é, então. Então, acho que a liberdade... Igual a Débora Seco deu uma entrevista que ela falou assim... Não, porque se meu marido estiver com outra, me avisa. Porque não dá tempo dele chegar em casa e eu estar pelada, esperando ele. E eu levar ele pra fazer uma puta de uma viagem. Pelo amor de Deus, deixa eu competir de igual pra igual. Porque não saber é sacanagem. É isso, é o medo de perder, né? Você pode estar fazendo alguma coisa. Eu não tô preparada. Você fala isso, eu fico imaginando que se eu soubesse... Não quero nem olhar mais pra pessoa. Não me toca. Olha que louco. É a nossa educação. Exatamente, e no fundo tem um moralismo nisso também. Porque a pessoa é obrigada a ficar com uma só a vida inteira, né? Da onde veio isso? Alguém criou isso. Alguém criou, né? Alguém disse que isso é o certo, né? Mas a gente é criada pra acreditar nisso. E é um sofrimento imenso. Eu me lembro que eu na PUC, eu fiz jornalismo na PUC, eu tinha uma aula que era comunicação e psicologia, que era com a Regina Navarro Lynch. Era a única aula que eu sempre chegava na hora. Porque eu me lembro que era oito da manhã e as outras eu sempre chegava atrasada. A aula da Regina era segunda e quarta, eu chegava na hora. Porque eu achava aquilo, as coisas que ela falava, do amor romântico, da monogamia, não sei o que. Eu falava, gente, que mulher maravilhosa, que incrível, totalmente fascinada. Então, o discurso, eu tô de acordo. Eu ainda não consegui é fazer, botar em prática. O que você diria pra você, se você pudesse voltar no tempo, e aí você tivesse 20 anos, Maria de 20 e Maria agora, o que você diria pra Maria de 20? Toma menos sol. Sério? Você não tem mancha nenhuma, você é uma pele maravilhosa, olha eu toda sardenta. Você tá doida? Eu sei, a gente já tem muito melasma, vocês estão bem loucas. Ah, você tem melasma. Nossa, tem melasma. E melasma é impossível tratar, né? Mas no corpo também. É um pesadelo. Não, só não. Melasma é difícil pra caramba de tratar. É um saco, volta. Tem tratamentos que você faz de ácido que piora, porque limpa tudo e aí o sol vem, vem o dobro, né? Eu tô meio brincando, porque eu acho que não adianta muito a gente ficar pensando nas coisas que a gente poderia ter feito. Eu acho que a vida é meio que... Eu tenho uma frase do Jorge Maltner que me guia. Que é gostar de tudo que acontece. A gente tem que gostar de tudo que acontece. Ter um fechamento, assim, com a tua história. Então, eu tô brincando, falando uma coisa de tomar sol, que é uma... Realmente... Mas teria sido uma ótima dica pra mim também. Porque a gente não tinha, né? A gente não pensava em protetor solar, não sei o que é. Não, eu ia pra praia e só saía quando eu estivesse ardendo. Exatamente. A gente... Eu amava. Eu estivesse... Descarga. Mas você tem uma pele de pêssego. Você não tem uma pele de pêssego. Você tá ganhando muitas vezes, na sexta-feira, eu pegava sol e no sábado eu tava descascando e tirar, assim, tipo, caramba, tomara que chegue logo domingo pra sair tudo. Eu também, aconteceu muito, mas tá aqui. As marcas desse sol tá aqui. E você, com sua pele de pêssego? É, Cláudia... Mas que você explica essa pele? Não tem mancha, não. Não tem, sim. Mas, bom, vamos falar sobre... Acho que a gente devia começar a tratar a Cláudia mal um pouco, só por causa da pele dela. É porque ela não gosta de elogia. E aí, de fazer elogia, ela fica em vida, é linda, é maravilhosa. É boba. É boba você. Qual a sua maior saudade na tua infância? Maior saudade? É... A maior saudade. Então, é uma música de todos os tempos. É uma música... Eu conheço. Você não vai cantar, não? Voltar a cantar, amor? Eu te vi no teatro cantando lindamente. Como você canta bem. Obrigada. Então, precisamos te ouvir. Eu nunca te ouvi. Gente, essa mulher fazendo... Era o que? Linda Batista? Nossa senhora. Fiquei chocada. Nossa. Nunca vou me esquecer. Eu nunca vou me esquecer dessa parte. Era um personagem, assim, que acontece uma vez na vida. Era um personagem cheio de nuances. Ela era muito intensa. Então, ela era muito engraçada. O texto era muito engraçado. Ela pagava muito mico. E ela sofria muito. Então, as duas coisas que eu mais gosto de fazer. É palhaçada e chorar. Juntou um com o outro. Juntou. Falei, gente. Ai, que delícia. Porque tudo ficava lá no... Desculpa. Ai, que delícia. Já dizia Narcisa. Ai, que delícia. Ai, que tudo. Então, adorava, né? Porque, assim, chorar é coisa... Esse é um personagem que te marca, que você ama, assim? Ai, é um personagem de teatro, mas, sim, é isso. A Rosa do Brasil também era um outro musical do Wolf Maia, que eu cantava em alemão, francês, italiano, inglês, né? É, e, assim, eu me lembro que uma vez o pessoal falou, veio falar um pessoal, um dos gringos, os franceses, que vieram falar comigo. Eu falei, eu não falo francês, uns alemães. Ele falou, não falo, como você não fala? Mas eu sou boa de ouvido, né? Então, eu falava... Repete bem. Inglomation bom, né? Não, ficava lá, já adoro. Mas, aí... E o seu personagem que você mais gostou? Tem, assim, um que você fala, puxa, esse foi um presente? Eu acho que esse já adora, não é? É porque eu acho que você é uma puta gris. Desde novinha. Fiquei encantada que você é novinha, que é aquele cabelão linda. O cabelo que ela tem, né? É, uma coisa. Mas... Quem ela pensa que é, não merece essa frase? Quem ela pensa que é? A Fernanda Young chegava pra mim e falava assim, Maria, você sabe que a gente tem tudo pra ser muito amiga, né? A gente tem tudo pra ser muito amiga, eu tô adorando você. Só tem uma coisa que nos impede, talvez, de chegar a uma amizade muito profunda, que o teu cabelo é muito bom. O teu cabelo é muito bom. O cabelo dela é muito... E eu gasto todo o meu dinheiro com shampoo, com não sei o quê. Meu cabelo... Então, talvez, eu não consiga ser tão sua amiga, porque esse negócio, talvez, nos impeça. Só pra te avisar. Então, mas você, eu acho, você se acha uma grande atriz e você teve na sua vida um personagem que você se realizou fazendo? É, eu acho que eu me realizei muito fazendo Como Nossos Pais, que foi um filme da Lays Baudan, que eu fazia rosa, que eu acho que eu fiz bem. Mas eu acho, eu não sei, eu acho que essa questão de ser boa atriz é meio relativo, porque se você me chamar pra fazer uma nordestina, eu não sei se eu vou fazer bem. Eu, provavelmente, vou estudar igual uma doida e não vou fazer tão bem quanto uma atriz nordestina que tenha aquele sotaque... Perfeito. É, como uma segunda natureza, que tenha aquela... uma cultura da... sabe? Mas eu acho que você ficando lá, assim... É porque tem que ter uma experiência. Mas eu acho, Cláudia, que existe uma coisa que a gente... eu não acho que eu seja... Eu gosto do meu trabalho, mas eu não acho que eu seja uma atriz com um leque muito grande de personagens. Eu acho que eu faço... Você não é de tipos, assim? É, eu acho que eu faço, mas eu acho que eu tenho uma sinceridade, uma franqueza. Uma verdade. Uma verdade. Mas eu acho que eu faço coisas meio parecidas, assim, sabe? Acho que eu fico meio que em torno de um... Mas como Nossos Pais... Mas você acha por quê? Porque você não se arrisca? Ou porque, assim... Eu sempre quero fazer um personagem sempre totalmente diferente do outro. Eu tenho uma fissura minha. Não, tá muito parecido. Eu quero ir para um outro lado. Você não... Eu não tenho essa fissura. Você não tem. Eu tenho uma fissura da verdade, assim. Então, agora eu tô fazendo a Fernanda Yang, né? E tá sendo... É incrível pra mim. E eu... Em vários momentos as pessoas falam assim, não, eu tô achando vocês parecidas. Mas não é uma coisa... Claro que eu vejo... Ouço muito, né? Vejo muitas entrevistas e tento me aproximar ao máximo da personagem. Mas eu tento ir para um lugar de uma interseção mais interna. De um lugar onde as pessoas olhem e fiquem na dúvida. Será que é a Maria que pensa isso? Será que é a Fernanda que pensa isso? Uma coisa meio... Meio... É... Seu diretor... Domingos e Woody Allen, entendeu? Domingos era muito isso. Você não sabia se ele estava falando dele... Exatamente. Eu gosto disso. Eu tenho um pouco de... É interessante isso. Quando eu vejo um ator num projeto e aquele personagem não tem nada a ver com o ator, eu tenho mais dificuldade de comprar. Eu gosto de acreditar. Eu tenho. E quando ele faz bem pra caramba? Tipo, caramba, deu uma dobrada, não esperava. Eu acho sensacional. Sei lá, vou falar um exemplo aqui. É, diz um grande apoio pra você. O Wagner Moura, eu acho um escândalo. Você fez com ele. Eu fiz o Tropa de Elite com ele. Maravilhoso. E quando ele fez o Narcos, e eu sabia que ele estava se preparando pra fazer o Narcos, né? O Zé Padilha é meu primo, eu acompanhei mais ou menos ali, e eu falei, gente, que loucura. Que loucura. Como que o Zé coloca o Wagner pra fazer o Pablo Escobar, um personagem mítico colombiano. Tinha que ser um ator colombiano. Quando eu via, eu falei, filho da puta. Ele é demais. Tá perfeito, tá perfeito. Perfeito. Então, assim, fico boba quando eu vejo uma coisa dessas. É porque não tem nada a ver, eu acho que isso, por exemplo, você falou da Linda Batista. A Linda Batista, ela era enorme de gorda. E eu era assim. Então, eu falava, eu via o tempo todo a Linda Batista. Eu falei, gente, só se a Linda passou por volta e fez assim, oi. Porque é isso. Você não precisa ser igual, mas você carrega aquela alma, aquela verdade que você fala, gente, virou. Sim. É uma chavinha que você fala, cara, que lindo. Você falou dele. E de uma atriz. Fala uma atriz. Tem várias, né? Você consegue dizer uma? É, tem tanta atriz. Ah, eu sou fã da Glória Pires. Eu amo enlouquecidamente. Todas elas são maravilhosas, divas. Não, sim. A Fernanda é maravilhosa, porque ela é muito preparada. Qual das Fernandas? Torres. As duas. Tem uma atriz. Mas assim, a Torres. Eu sempre fui muito fã. Você falou porque ela já disse isso em alguma entrevista? Você já falou dela. Já disse? Sim. Não, eu acho que... Mas é porque eu sou mesmo fã. Tá bem, maravilhosa. Só como atriz, assim, as sacadas que ela tem. A gente já trabalhou junto. Então, a forma como ela lê o texto, que eu falo, gente, essa... Eu não teria lido assim, sabe? É bem diferente. É legal, maravilhosa. Essa coisa de... Ela é mais ou menos esse tipo que eu gosto, sabe? Poderia vir por aqui, puz, faz uma coisa meio Marília Mendonça, sabe? De ser... Gente, olha, tem várias que eu gosto, mas eu penso muito em novela, né? Que o meu meio foi mais novela. Por isso que eu falo Glória Pires, sabe? Glória Pires, Cláudio Abreu, assim, as duas podásticas. Então, em teleconfeira, lógico. É, não tem essa geração, né? Assim, eu... Eu acho que Andréia Beltrão é uma atriz que eu sou, assim, aficionada. Eu acho o trabalho dela também... Maravilhosa. Uma loucura, assim. E ela tá fazendo uma coisa tão bacana agora, né? Falando a questão da idade, tudo. Ela tá trazendo uma campanha tão bacana, em conscientização tão legal. Ah, isso é maravilhosa. Andréia é maravilhosa. É militarismo, né? Das mulheres de 50 a mais. Sim, é uma salgada também. Exatamente. Eu falo também a Bessa, eu gosto desse assunto, porque, sabe? Ah, mulher mais velha não pode ter cabelo grande. Quem disse? Quem falou? Quem inventou um dia que mulher mais velha não pode ter cabelo grande? Eu vou ter cabelo onde eu quiser. É um programa da Cláudia sobre orgasmos. Eu achei tão interessante no GMT. E achei muito bacana. A gente nunca fala sobre orgasmos, né? Sim. E, assim, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, por que não falar? Porque a gente teve com a Carla Daniel aqui, e a gente falou sobre falta de libido. E senti que ficou um assunto meio, tipo, sabe? É, a gente não fala. A gente não fala. Ah, quando é que você sentiu que você não ia menstruar mais, que a gente estava começando a menopausa? Não, liguei para o médico depois. Não comentou com nenhum amigo. Eu falei, amiga, você é minha amiga há 30 anos. Você não falou? Ah, nunca para falar. Eu acho que a menopausa não é mais tabu. A gente já fala bastante. Mas acho que certos assuntos estão falando sobre orgasmos, essas coisas muito íntimas, muito pessoais. A gente, a nossa educação, a gente... É, é difícil. É, tipo, assim, teria alguma fantasia que você nunca fez? Que você tem na sua cabeça, né? Sexual? É, sexual. E você acha que eu vou falar aqui? Não. Tá meio louca. Manei a pau. Não, manei a pau. Só para ajudar para o pessoal ficar mais livre. Você é ansiosa? Eu sou super ansiosa. Super? E como é que você lida com a sociedade? Cara, eu acho que... Tipo assim, deu aquele... Sabe aquela coisa da ansiedade? O que você faz? Não, hoje em dia eu não tenho mais... Tomar remédia. Essas coisas eu não tenho. Já tive. Hoje em dia eu não tenho mais. Mas eu, por exemplo, tenho... Eu vivo em função de um esqueminha. Então, eu tenho meu telefone... Meu telefone celular é uma coisa que... Eu não sou aquela pessoa que fico sem Wi-Fi, e fico tranquila. Ah, não. Também, não. Fica desconectada, não sei o quê. Eu não sou essa pessoa. Adoraria. Então, o celular é o novo cigarro, né? É o Malboro vermelho. É, o Malboro vermelho. O Malboro vermelho rock'n'roll. Vermelho é o melhor. Então, isso é uma coisa que me ajuda. Te ajuda? É, o celular ajuda. Não dá mais ansiedade pra gente? Ah, daí você não sabe o que vai... Provavelmente sim. Mas naquele momento... Mas naquele momento te aplaca, né? Assim, você... Sei lá... Então, eu tenho vários filmes baixados no telefone. Parada você não fica, né? Infelizmente, porque dizem que é importantíssimo você ficar parado no escuro ouvindo música, né? Assim, ou se ouvindo. Ou se ouvindo, né? Ou se ouvindo. Eu não consigo. Eu tenho uma certa dificuldade. Você medita? Nunca meditei na minha vida. Já tentei. Eu também já tentei. É, eu não sei. Eu não chego nesse estágio... De conseguir ficar calminha. De parar de pensar. Nada pra mim me deixa mais desesperada do que alguém falar para de pensar. Aí que eu penso em qualquer coisa que você possa imaginar. Isso é igualzinho. Falou não deixa, né? Exatamente. Para de pensar. Oi? Como? Só dormindo. Não, até porque você para para meditar e começa... Peraí, eu tenho que ligar isso, tenho que levar filho para isso, tenho que escrever isso, tenho que jogar isso, tenho que postar isso. Pelo amor de Deus, não dá. Depois eu medito. Agora não dá tempo. É, não. Eu até gostaria. Ela medita. É uma coisa que eu quero. Você medita? Eu medito. Eu tenho que meditar. Senão eu fico louca. Fico louca. Tipo, você medita o quê? De manhã? Um beijo pra você. Leber. O cara que você medita. Já dá uma sorte, não sei explicar. Eu já vou mais forte, assim, como se fosse uma armadura, um negócio assim. Vamos se enfrenta. Ah, eu acho tão bonito que eu medito. É chique. É chique. Eu medito? É um macho. É chique quem medita. É, mas eu não sou chique porque eu não estou malhando agora, então eu estou péssima. O chique é quem malha. Então eu sou chique pra caralho. Você acha que é, irmã? Bom, eu que não malho nem medito, estou na merda. Estou na merda absoluta aqui. Você não malha mesmo? Ainda bem que eu estou de azul. Mas vem cá, você não acha de comer assim? Você não é tipo desfomeado? Amor, eu sou muito desfomeada. E como é que você tem esse corpite lindo, magrinha, maravilhosa, mesmo corpo? Porque eu estou sempre passando fome e comendo, e passando fome, e comendo. Eu sou toda errada. Toda errada, assim. Eu tenho, por exemplo, eu estou em cartaz de sexta a domingo. Aí eu como segunda e terça, quarta, eu já começo. Eu faço a peça de maiô e de bota, assim, tipo... Então já fico, assim, super segurando. Você está em cartaz aonde? Eu estou em cartaz no Teatro Porto Seguro. Mas acaba o sinal de semana, então não vai mais estar quando... Então, tá. Então, quando você vir, esse vídeo, infelizmente, já saiu de cartaz. Já saiu de cartaz, mas uma hora, agora vem a outra oportunidade. Não vai dar para ela. Oi? É. Os negócios, quando você vir... Eu falei errado? Não, amor. É porque eu vi um podcast. É porque a gente, no Noronha, a gente tem... Eu e a Belgueron, a gente tem um podcast chamado Isso na Noronha. Lógico. E a gente tem uma... A gente adora ficar falando português. Correto. Correto. Eu falei bonitinho. Sim. Valor. E a gente fica dizendo que a gente morre de tesão uma na outra quando alguém manda um... A pessoa que fala... Você falou um negócio tão engraçado. A pessoa que chega e fala... Você falou um negócio? Eu não lembro agora. É, eu tô... Quaisquer... É, eu adoro. Mas você falou, gente, eu já dei para a pessoa. A pessoa já falou desse jeito. Não, a pessoa fala vir, eu já dei. É. A pessoa fala vir, eu lembrei disso porque eu escutei ontem. Eu não quero ser o Noronha de jeito nenhum. Amor, você foi parceira ali das lives. Aliás, a Isabel manda um beijo. Isabel, maravilhosa, quero ela aqui, né? Ah, vocês têm que trazê-la aqui. Tem que trazê-la aqui. Isabel é tudo. Isabel é maravilhosa. Vem cá, a gente tem... Além de linda, inteligente. Ela é demais. Boa atriz pra caramba. E situada, uma pessoa situada. E mãe, ela é tudo também. Ela é demais. Então, ela tem que vir aqui. Ela é demais. Porque aqui, né? Vem cá, a gente tem que perguntar aqui. A gente tá lá no pode. O que é que pode e o que é que não pode? Ah, o que é que... Me diz uma coisa que pode e uma coisa que não pode. Pode qualquer coisa que não machuque outras pessoas. Pode tudo, né? Pode tudo. Só o que não pode, a gente já sabe, né? Mas não vamos tocar em assuntos pra gente terminar bem. Não, o que não pode é você fazer alguma coisa que... Um vado espaço do mundo. É, que faça mal. Não pode falar de aparência, né? Não pode ser racista, não pode ser misógino, não pode... Não. Não pode votar no Bolsonaro. Eu não quero entrar nesse detalhe. Não pode... Não pode ter desprezo pela desigualdade do país, né? Não pode fingir comigo... Não pode dizer comigo não tá. Eu acho que ela tá perfeita. Mas você não acha que tá exagerado demais esse não pode? Porque às vezes a gente tem que ter cuidado com tudo mesmo. Coisas que a gente falava antigamente, né? Na questão do preto, na questão do homossexual, das escolhas... A gente falava muita besteira, né? E às vezes sem maldade. A gente não percebia, era só uma repetição. É porque eu acho que não era com a gente. É, não, mas eu acho que às vezes é demais. Porque às vezes a gente fala uma coisa às vezes tão sem... Não é demais de nada, Monique. Não é demais porque não é com você, é com os teus filhos. Porque se fosse, você ia falar... Porque não é... Sabe a pimenta dos olhos, né? É, gente. A gente reproduz uma desigualdade imensa. Eu concordo absolutamente. Eu tô aprendendo. Só se não tá num ponto do exagero. Cara, não. Mas eu concordo. Eu concordo absolutamente com você. Eu acho que eu demorei... É que eu não concordo. Sim, sim. Não, eu demorei muito tempo, assim. E ainda hoje, né? Volta e meia falo índio, não falo indígena. É. Olha o que a gente acabou de viver, dois caras assassinados. Olha só. Então, assim, a cada vez que a gente pega e se policia de falar indígena, é você pegar e prestar atenção que são pessoas que estão numa situação, sabe? Sofrendo horrores. É igual, por exemplo, eu vivo falando que eu sou louca, que eu gosto de gente louca. Mas eu posso falar que eu sou louca? Ninguém pode falar que eu sou louca. Pode. Porque isso é uma coisa que é... Então, cara, a gente vive num país muito ferrado. Então, eu acho que... Ah, mas dá trabalho. Agora tem que pensar em tudo. Não. É o mínimo. Eu erro muito também. Eu, no caso, assim, a minha filha me lembro com 10 anos que eu tinha mania de falar Ah, porque neguinho é fogo. Neguinho é fogo como se fosse a galera... Lógico. Tem uma dada. Aí minha filha falava com 10 anos, mãe, para de ser racista. Eu falei, não, onde você tirou isso, amor? Ela falou assim... Aí eu sempre ensinei a ela tudo, né? E aí eu... Eu também sou muito corrigida pelos meus filhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Eles são melhores com a gente. Como essa geração está bacana, né? Eles são melhores com a gente. 10 anos, uma amiga dela perdeu a mãe. E aí ela chegou no carro, indo para a escola e falou, mamãe, o que vai acontecer com o pai da fulana, né? Será? Eu falei, filho, daqui a pouco vai passar um tempo, ele vai casar novamente, sei lá, de repente construir uma outra família e tal. Aí ela falou... Eu falei, vai casar com uma mulher, não sei, filhos dela. Ou com um homem, né, mamãe? Ela tinha 10 anos. Aí eu estava no carro de Regina e falei assim... É... Aí eu falei assim, não, mas é porque eu acho que eu não achava realmente que fosse um homem que era realmente... Mas eu achei tão interessante dela chegar lá. Eles são incríveis. É outra geração. Não foram educados como a gente foi. É, graças a Deus. Porque não dá. Não dá mais. Não dá mais. Eu acho que a gente chegou no limite mesmo. Porque assim, quando eu não consegui entender, não estou falando que você tem que ler nada disso, não. Mas quando eu conseguia falar, pô, não é exagero aqui, eu peguei um livro, fui pesquisar, fui estudar. E aí quando você pesquisa, aí você se coloca no lugar, você fala, não quero, não quero, porque eu não quero machucar ninguém. Eu não quero que ninguém fique triste. Eu não quero... Enfim, aí eu acho que isso... Eu acho que a questão principal é a empatia. Sim. Se você se coloca no lugar do outro, você gostaria de ser chamado assim? Você gostaria de ser... Gente, desculpa, a gente vai terminar em grande estilo, né? Porque é a vida. Olha quem está chegando aqui. Aparece nesse aqui, maravilhosa. Arreciemo, arreciemo. Olha quem vai finalizar. Alá, alá. Amada. Eu cheguei porque o médico me cancelou. E você voltou pra gente? Vai mudar vinho aqui no Branco, amiga. Ela gostou daqui, gente. Ela amou. Aqui no pódio, lá no pódio é assim. O amor é só gente incrível. Gente, olha o amor. A gente tinha que dar um close em cada sorriso desse. Maravilhoso, né? Que tá todo mundo... Olha a cara de criança de todo mundo. É, né? Gente, você chegou, vocês combinaram, né? Não, gente. Não, gente. É um grande final. Cheguei pro grande final. E se bocou, revoi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já deu o nosso tempo, infelizmente. Amor, volta outras vezes. Volta, gente. Amei, amei. Caraca, quantos anos depois. Gente, olha que iluminação do azul. Olha só, gente. Tudo é possível. É tudo. Tutti bleu. Todo mundo aqui, Roberto Carlos. Tutti bleu. 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 Maria, deixa a gente pedir... Do Roberto Carlos. Roberto Carlos. Deixa a gente pedir pra você olhar aqui e convidar o pessoal pro Lá no Pod. Narcisa já fez isso no programa dela. Aqui, ó. Gente, venham pro Lá no Pod com essas deusas aqui. Monique Cury, Cláudia Lira, que eu não vi há milênios. Papo maravilhoso. E ainda estou aqui do lado de minha amiga Marcia. Que sorte da gente. Maria, obrigada. Gente, obrigada. Obrigada, obrigada, gente. Você está linda. Que saudade. Obrigada, obrigada, gente. Está demais. Se Deus quiser. Se quer, irmã. Gente, espero que vocês tenham gostado. Que delícia, que delícia. Gente, se inscreve. Ai, que loucura. Toca o sininho, fala aqueles negócios todos. Se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha. Faz tudo o que você quiser. E aí, vamos falar aquela máxima do teatro. Gostou, indica para os amigos. Não gostou? Não gostou, indica para os inimigos. O importante é indicar. Exatamente. Obrigada, Maria. Obrigada. Tchau.